O ferro é um mineral essencial, nós não produzimos os minerais, eles precisam vir da dieta e no caso do ferro ele é importante para a produção de hemoglobina, que é a proteína que vai transportar oxigênio para todos os nossos tecidos, então o ferro vai ser super importante para a produção de energia, para redução de sintomas como fadiga, redução da memória, quando a gente está deficiente de ferro a gente pode ter queda de cabelo, manchinhas brancas nas unhas, prejuízos na imunidade, prejuízos no crescimento e no desenvolvimento infantil, mas o interessante é que muitos estudos mostram que pessoas obesas têm geralmente deficiência de ferro, isso pode estar acontecendo por vários motivos, um pode ser o baixo consumo de ferro ou a baixa absorção do ferro, Mas existem agora estudos mostrando que no caso da obesidade é muito comum que o corpo esteja muito inflamado, no obeso inflamado há redução da ferroportina, que é um transportador de ferro para o plasma e aumento da hepsidina, que é um sequestrador de ferro, então o ferro fica sequestrado dentro das células do sistema imune, dentro dos macrófagos e também dentro das células do fígado, aí a absorção diminui no intestino também, Tanto devido a redução da ferroportina quanto do aumento da hepsidina, então o tratamento da anemia no obeso exige não só a suplementação de ferro, mas também a correção da inflamação, não adianta a gente aumentar ferro de alimentos, ferro de suplementos, se a inflamação não for corrigida, Porque enquanto a inflamação não é corrigida, a absorção no intestino vai ser bem menor desse ferro e o sequestro desse ferro dentro dos macrófagos, dentro dos hepatócitos, que são as células do fígado também é bem maior, então o tratamento da inflamação é um dos objetivos principais no paciente obeso, até para ele ter menos dor, para ele reduzir o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, de doenças neurológicas. E o tratamento da inflamação envolve modificações na dieta, envolve emagrecimento, envolve atividade física, envolve meditação, envolve sauna, envolve o consumo de substâncias que sejam anti-inflamatórias, principalmente substâncias presentes em ervas, condimentos, alimentos de origem vegetal e redução dos alimentos ultraprocessados da dieta.